Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo de agora, nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 131 e 132 de Física sobre matriz energética, combinado? Lembrando, caso haja qualquer dúvida, envie no e-mail lucimaracenaferreira.com, combinado? Então, vamos lá. Então, questão de número 1, o que é matriz energética e matriz elétrica? Qual é a relação dessas matrizes com fontes renováveis e não renováveis de energia? Bom, o que é matriz energética e matriz elétrica? Qual a relação dessas matrizes com fontes renováveis e não renováveis? Então, primeiro vamos ver o que é cada uma. Bom, corresponde ao conjunto de fontes de energias disponíveis para geração de energia elétrica. Quando eu falo especificamente da produção de energia elétrica, eu estou falando da matriz elétrica. Corresponde ao conjunto de fontes de energia disponível em determinada região ou no planeta. Agora, eu estou falando de energia de modo geral, não especificamente elétrica. Então, isso é matriz energética, certo? E qual a relação dessas matrizes com fontes renováveis e não renováveis de energia? Bom, de acordo com a localidade, essas fontes de energia podem ser renováveis ou não renováveis. Então, nós temos matriz energética renovável e não renovável e também matriz elétrica renovável e não renovável. Tanto que nós vimos isso naqueles gráficos que nós vimos no conteúdo, certo? Questão 2. Suponho que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Prestem atenção nas características do país. Região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. Bom, de acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambiental é baseada na energia. Vamos analisar. Dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Bom, aqui não falou de que a gente tem grandes produções de biocombustíveis, não, certo? Que é uma chuvosa, com ventos constantes, poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. Então, biocombustível não é uma alternativa. Solar, pelo baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação. Também não falou nada, pelo contrário, falou que é uma região chuvosa. Então, provavelmente, a incidência de sol é pouca. Nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial. Nuclear não tem o menor risco ambiental, não. Hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis. Aqui diz poucos recursos hídricos. Bom, também não. Eólica, pelas características do país e por não gerar gases de efeito super nem resíduos de operação. Aqui falou, pessoal, com ventos constantes, ou seja, tem vento durante todo o ano. Então, sim, eólica é uma alternativa, né? Então, aqui a gente pode marcar a letra E. Questão 3 O Brasil possui abundância de fontes renováveis, provenientes da água, dos ventos e do sol, por exemplo. Apesar disso, nosso país ainda tem grande dependência de fontes de energias não renováveis, como combustíveis fósseis. Formem uma dupla com um colega e conversem sobre os problemas vinculados a essa realidade. Depois escrevam um texto sobre as suas conclusões. Então, pessoal, vocês vão analisar e escrever possíveis problemas vinculados a ações de energias renováveis. Por exemplo, os biocombustíveis. Nós sabemos que gera algum tipo de poluição, certo? Mas, de maneira geral, a fonte de energia renovável tem esses seus benefícios. Então, você vai fazer um texto com os prós e os contras do uso de energia renovável, certo? Questão 4 Atualmente, existem dois termos referentes às fontes de energia. Fonte de energia limpa e fonte de energia renovável. Fonte de energia limpa se relaciona a qualquer fonte de energia que não polua ou prejudique o ambiente. Fonte de energia renovável é aquela que pode ser reabastecida por processos naturais em uma taxa igual ou maior a que é consumida. A biomassa, por exemplo, é energia renovável, mas não é limpa. Por quê? Vamos lá. Com base no texto anterior, explique por que a biomassa é considerada uma energia renovável, mas não limpa. Lá no nosso conteúdo, nós vimos que a biomassa, ela é utilizada, produz energia a partir da sua combustão. E devido a combustão, gera gases poluentes, menos poluente do que aqueles de combustíveis fósseis, por exemplo. Porém, gera poluição, certo? Por isso, ela é uma energia renovável, mas não limpa, ok? Letra B. Faça uma pesquisa e verifique de que forma uma usina hidrelétrica e uma usina eólica podem interferir negativamente no ambiente em que serão instaladas. Em seguida, com base nos resultados da sua pesquisa, faça uma análise sobre o uso do termo energia limpa para descrever a energia proveniente desses tipos de usina. Então, essa daqui eu vou deixar para poder depois olhar a pesquisa de cada um, certo? Registrar no caderno. Só conferir uma questão aqui na anterior. Por antes, eu posso falar uma situação de energia renováveis provenientes das águas dos índios do sol. Aqui na questão 3, eu não comentei uma coisa aqui que eu até confundi ela com a questão 4. Bom, aqui a gente tem que olhar os prós e os contras do uso de energia renovável e não renovável. Eu não sei se eu falei exatamente assim, mas é isso mesmo, tá? Os prós e os contras do uso da energia renovável e não renovável. Porque apesar de termos aqui, ó, uma grande produção de energia não renovável, a gente ainda utiliza bastante os combustíveis fósseis, certo? Como, por exemplo, em carros e tudo mais, veículos. Questão 5. A China é o país mais populoso do mundo e apresenta grande importância comercial e industrial para a economia mundial. De acordo com o documento Energia do Mundo 2015-2016, publicado pelo Ministério de Minas e Energia em 2017, o carmão mineral era a fonte de energia responsável por 66,6% da matriz energética e por 70,3% da matriz elétrica da China. Essa realidade torna a China o país com a maior emissão de gases de efeito estufa. Em contrapartida, a China aumentou seu consumo de energia renovável e é atualmente o maior consumidor de energia eólica e também o maior produtor de painéis solares fotovoltaicos do mundo. Além de possuir grandes usinas hidrelétricas. Bom, aí que a gente tem o mapa da China. O mapa mundial destacando a China, né? A respeito das informações apresentadas, respondas. Por que a China é o país que mais emite gases de efeito estufa do mundo? Olha a primeira alternativa. A China é grande emissora de gases de efeito estufa porque eles não usam fontes de energias renováveis. Todos são derivados do petróleo. Mentira. Aqui mesmo falou que eles têm... É o maior consumidor de energia eólica e também o maior produtor de painéis solares fotovoltaicos do mundo. E tem muitas usinas hidrelétricas. A China é grande emissora de gases de efeito estufa por serem geograficamente uma área muito grande. Emitem mais poluição. Não necessariamente devido à área, certo? Mas a população. A área do... O tamanho do território não influencia, mas sim a quantidade de pessoas. Porque quanto mais pessoas, mais poluição é produzida. A China é grande emissora de gases do efeito estufa porque sua demanda energética é alta, por causa do tamanho de sua população e da composição de sua matriz energética, com mais de 65% resultante da queima do carvão mineral, o que produz grandes quantidades de gases poluentes. Aqui sim. A letra A aqui. Comparam os dados da matriz energética e elétrica chinesa com a brasileira. O que é possível dizer? Justifique sua resposta. Aqui, pessoal, se nós darmos uma olhada, nós temos aqui. O carvão mineral é a fonte de energia responsável por 66,6% da matriz energética. E por 70,3% da matriz elétrica da China. Ou seja, bastante diferente da realidade brasileira, né? Nós temos pouco consumo do carvão mineral, principalmente na produção de matriz elétrica, onde grande parte nossa vem da energia hidráulica, certo? Das hidrelétricas, né? Perdão. Questão 6. Observem os gráficos a seguir. Participação de fontes primárias nas emissões de gases de efeito estufa. Nós temos aqui, ó. O Brasil, 70% da produção de gases de efeito estufa é petróleo, 16% do gás natural e 14% do carvão mineral. No mundo, 46% do carvão mineral, 34% do petróleo e 16% do gás natural. Letra A. Segundo os gráficos, qual é a fonte de energia que mais emite gases de efeito estufa no Brasil e no mundo? Bom, aqui não está aparecendo o gráfico, mas nós vemos que no Brasil a principal é petróleo. Já no mundo, o principal, carvão mineral. Letra B. Em 2016, os meios de transporte, as indústrias e a produção de energia elétrica foram os setores que mais contribuíram para as emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Analise o gráfico e identifique qual desses setores foi o que provavelmente emitiu mais gases de efeito estufa. Bom, aqui falou que as indústrias e a produção de energia elétrica foram os principais setores que contribuíram para a emissão de gases de efeito estufa. A nossa energia elétrica é majoritariamente produzida por hidrelétricos, certo? O que não gera tanta poluição. Consequentemente, os meios de transporte e as indústrias foram os que mais poluíram, certo? Então, analise o gráfico e identifique qual desses setores foi o que provavelmente emitiu mais gases de efeito estufa. Podemos falar aqui os meios de transporte. Bom, então essa foi a correção das questões de 1 a 6. Caso tenham tido qualquer dúvida, mandem para o e-mail lucimadasenaferreira.com. Combinado? Beijo para vocês, fiquem com Deus.